Hahahaha Caramba Está mais que tu ando Faz aquele truque de gastar as balas Gasta 17 balas, fica com um . . . . . . . É esse, opa Como é que me ganhas como tu mata alguém, olha como tu tu és Oh gordo É quando tu quiseres A hora que tu quiseres É assim É assim É isso É isso Ai